Lá, 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 ah, ah, ah Putz, sus, tete Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba, nas melhores evoada E tu faz stories, posta no minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba, nas melhores evoada E tu faz stories, posta no minha glocada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que é motel de luxo, entra na evo, que eu vou te levar pro momento Fala, vale, grava, reposta no instagram, se não brega com os meus contatinhos Vamos viver o momento, fuda, eu do top, se conta aqui tu tem uma santa Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar, não é pirota, tu rebola lentinho